Quer dizer, muito? Max! E falha estilinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o Kado! Oi! E com a Elo! Oi pessoal! E a gente vai jogar, não aperte o botão! O jogador basicamente precisa apertar o botão pra acontecer alguma coisa, então... Apertei! E... Ah! Pega o Shintor! Ali gente, a gente vai ter que pegar o Shintor! Olha que rico, tem um mal! A gente compra o cotinho que a gente ganha no jogo! Como que eu tô aqui? Como que eu tô aqui? Matou a gente! Travou! O meu travou também! Alô! Você vai ter que impedir a gente de completar esse parkour apertando esses botões! Kado! Você morreu! O Kado morreu! Quase que eu morri! Mas eu não vou morrer tão rápido não, ó! 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 Ali na frente, ó! Ó! Eu tô... Ah! 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 Não! Eu achei que você tava lá atrás! Tá! Ah, vou tentar... Apertei! Eu acho! É, apertou! Ah! Ah! Eu vou ter que achar vocês! Se não sei... Se eu achar vocês, vocês perdem! Não, hein! Eu ainda tenho uma mola de velocidade! Ai, socorro! Cadê você? Ah, eu vi uma coisinhosa! Peguei o... Vem, meu! Peguei! Eu tenho uma bomba de chisa também! A gente não pode encostar nos espinhos! Ó, vou fazer um bug, gente! Como que eu faço? Easy! É muito easy, gente! É muito bom! Vou fazer o bug! O bug? O bug? Ah, não! Era um bug de eu te apassar aqui, mas... Mas o negócio tem que estar andando aí, não tá! Botão, 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 botão! Apertei! A gente vai ter que empurrar as pessoas com uma mesa! Medo! Ah, não! Ela caiu? Não! Ah, não! Eu tô travado! É mesmo! É assim, travado mesmo! É só esperar! Pum! Eu taquei o cano! É normal, gente! Ficar travado por uns segundos! Ai! Oh! Eu vou morrer! Pá! Ai! Buguei no chão! Ah, voltei! Eu não tô conseguindo me mexer! É normal! Vem, vem, vem! Coitado do canto! Ganhamos! Botão! O noob! O noob! Ele vai ficar conversando com a gente, eu acho! Vamos botar aqui! Ah! Todos estão ficando menores! Somos gnomios! O que é isso que você faz? Nada! Nada? Né? A gente só tá pequeno! Não tem! Sim! O que é isso? A gente vai ter que achar uma alavanca pra abrir aquela porta ali e pegar um baú! A alavanca fica dentro de matinho? Sim! É arbusto! Fica? Sim! Tem que ficar olhando dentro dos seus matos! Os arbustos! Achei! Achei! Aê! Agora a gente vai ter que completar esse mini-hobby que vai tá aqui dentro! É bem simples! Bem básico! É pra ser, né? Sim! Morri! Fica... Não! A gente só volta com o começo! Eu também morri! É pra ser muito simples de base! Abre o tesouro! Ui! E uma moeda! Uma moedona! Abre ali, Bakenfly! Ah, não! Nossa, vem quando ele ia cair! Botou, botou, botou! Ui! A gente vai ter que empurrar essa bomba do mapa! Empurra, empurra! Empurra, empurra! Porra, não tem como! Tem sim! Gente! Não! Chega longe! Chega longe! Ela já vai cair! Gente! Gente! Não! Ela vai cair! Caiu, caiu, caiu! A Duda quase matou, gente! Tira a foto! Tira a foto! Tira a foto! É aqui na frente! Vou ficar na frente! Vocês estão no frente do mapa! Vai, vai, vai! Pronto! E... Olha! Eu quero esse de novo, que eu quero fazer o traço! Certo, mas não é aleatório! O que é isso? Epa! Ah! Eu sou azul! A gente vai ter que pintar esse mapa inteiro, mas tem... Não vale ter dois, azul e um vermelho, que sou eu, né? Vamos, Cadu! Eles estão te amando muito! Estão pintando aqui... Eu consigo pintar o de vocês! Eu consigo pintar o de vocês! Eu consigo pintar o de vocês! Eu também consigo pintar o seu! Por que o de vocês? Você, né? Só tem eu! Solidão! Vai, Cadu, pra esse lado do mapa! Ah, não, eu sou... 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 Ó, tô pintando dois de uma vez! Cinco, quatro, três, dois, um... E? Ganhemos! Ó, vou dar uma bomba do rio em vocês! Pobre! Tem roupa de capivara! Apareceu o NPC! Ah, era do jogo! De novo, a gente tá pequeno! Eu vou subir em cima do botão! Eba, péssimo! Oxi! Tchau! Rando! Aperta aí! Cadu, você é um zumbi e você tem que pegar a gente! E a gente não pode cair, Elô! Ai! A gente tem que fugir do Cadu! Ai, eu tô vendo o Cadu! Ele tá vindo, ele tá vindo! Epa, capibara! 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 Elô, fode! Mas não traz ele aqui! Senão a gente morre! Oi, Cadu! Nossa, eu não consigo andar nesses negócios aqui! Não sabe jogar! Ó, eu tô vendo o Cadu ali! Ai, Elô virou o negócio! Tá aqui, ele segura! Ela virou o zumbi! Ai, tem um jogo! De novo! Eu não posso ver, gente! Bora, bora, bora! Que sou eu! Vocês não vão me pegar porque eu estou muito escondido! Ah, nossa! Eu sinto que você tá... Ganhei! Não! Ui! Nossa, bem quando eu vou cair do mapa... Eu não cheguei do mapa! Vai! Ih! O noob de novo! Ah! Vamos pedir doces! Tá! Sim, sim! Tá, vamos bater na porta! É o final ruim! Não, esse daqui é mais aleatório, né? Ih! O patasso! Agora a gente vai ter que passar por um mini... Óbvio, eu posso dizer! Uepa! Já morri! Uepa! Não! Morri! Vai, Elô! Não morra! Dois segundos depois, ela morre! Uê! Uê! Nossa, esse noob ainda tá aqui! Vou morrer! Fria de mim aqui, mas foi esse... Ah! Tá travando! Oxi! Ah! Você só vai ver, Elô! Parabéns! Apertei primeiro! A gente vai ter que atravessar a rua! Que é lá que eu já vou morrer? Primeiro eu fui! Morri! Morri também? Morri muito! Let's go! Vou atacar uma bomba aqui, ó! Vem cá do vento! Chega perto dessa bomba! Pra eu servir! Parabéns! Sua rica! Senta com o chapéuzinho! Tá, e agora? Epa! Tá! Esse é tipo... Sim! Que daí, em tanto que a gente pisava... Pra mim não aconteceu nada ainda! O do Cadu... Eu me derrubei! Eu me derrubei! Espera, eu vou reiniciar! O Cadu, ele ficou preso no outro jogo e eu ganhei! Eu me derrubei! Eu me derrubei! Cadê o Cadu? Tá lá! De novo? De novo, doces! O meu tá bugadão! Você entra? Não! Não! Não, não vou morrer! Não vai acontecer nada agora! Pronto, ganhamos! Vem mais fácil! Agora eu tô com o chapéu de pirata! Eu tô calvo! Cadu, Cadu? Tô entrando de novo! Cadu, Cadu? Não se move! 3, 2, 1! Eu mexo no meu braço! Pronto, pode se mover! A gente vai ter que pegar os ingredientes pra fazer um bolo! E esses ingredientes estão nesses parkours! Entrei! Sem motivo! Tá, Cadu! É só você fazer os parkours pra pegar os ingredientes pro bolo! Que essa moça... O moço vai fazer! Qual que falta? Peguei os ombros! Pronto, pronto! Ó, ela vai fazer... Um bolo com muita graça! Pronto! Um bolo! Vai explodir, quer ver? Não vai nada! Olha meus pés! Nhamim! Ah, agora a gente vai ter que saber! Ah, eu não... Eu sou rindo! Eu joguei Pou! Quem jogou Pou é Prone! Nossa, pior que eu já perdi! Tá, eu tô seguindo aqui, eu acho que é... Nossa, eu perdi! Ai, eu acho que é a do meio! Acho que eu errei! Direita e esquerda e direita! Eu acho que é a da esquerda também! Eu acho que é a do meio! O reto é... O reto é... Ai, eu perdi! O que ele vai fazer? Oxe! Oxe, mas eu não tinha... Eu tinha colocado errado! Por que eu ganhei a moeda? E por que eu tô calma? Apertei? Quero que o Caio dê a fotografia de mim! Ah! Velocidade! A gente vai ter que completar esse hobby! Aqui, eu também não sei! A gente tá... Pula, pula! Pra mim tá lagando! Pra mim também! Quer dizer, muito! Lagos... Eu morri! Eu também! Não sei se eu consigo! Eu ganhei! Eu não sei se eu consigo! Ai, eu morri! Em 30 segundos, acho que eu não consigo! Pode mais uma vez? Pode! Eu joguei uma vez! 4! 5! Speedrunner! Ai! Nossa! Eu não vou conseguir ganhar! Tô nervosa! Eu já... 10! 9! 8! 7! Eu não vou conseguir! 5! 4! 3! 2! 1! Ai! Eu tinha chegado ali na frente! Eu tinha conseguido uma vez! E eu morri! Eu sei que eu caí do marco! Eu não passei! Quem vai apertar o botão? Eu! Porque eu tenho uma mola de velocidade! Ah! Tá! A gente vai ter que achar uma escada nesse labirinto! Vocês não fizeram ele? Eu já... Eu nunca! A gente... Eu já fiz porque eu já joguei! A parte do botão já foi várias vezes! O mapa aí não é aqui! Não, um dia eu fiquei umas duas horas rondando esse labirinto e no final nem era o lugar certo! Eu caí num beco! Não! E pra falar a verdade eu acho que é esse lugar aqui que é o beco! Tenho com certeza! Onde é? Deve ter o beco! Eu acho que não! Eu acho que é por aqui mesmo! Não é aqui? Achei! Acha? Tá! Ela conseguiu! É só a gente conseguir também! Tá, tá! Onde que você tá aqui? Aqui! Achei! Achei! Tá! Eu tô seguindo também! Aê! Onde que você tá? É só você achar uma escada verde! Achei! Pronto! Todo mundo ganhou! Eu e a Elô começamos a ir! Vamos se jogar! Vou ficar aqui pra apertar um ponto! Ah, você gastou robux na mola? Não! É com as moedas que a gente ganha no jogo! Ah, eu não gosto deles! A gente tem que conseguir acertar os B5! Vai aparecer! Os de camisa azul só dá um ponto! E os de azul dá três! E os verdes pra tirar! Só clicando! Tá muito ruim! Já tô acertando todos! Não apareceu nenhum de camisa verde ainda! Já apareceu uns três aqui pra mim! Quanto vocês estão? Eu tô com onze! Não sei! Eu tô com quatorze! É só olhar na TVzinha! Quinze! Dezessete! Dezoito! Dezesse! Nossa, eu tô vendo os cliques que a Elô tá dando na tela! Ela tá tacando na unha na tela! Três! Dois! Dezoito! Vinte e um pontos! Dezoito pontos! O Cadu ganhou! Aperte o botão! Eu não entendo porque o nome é... Ah, luta de espadas! Eu não entendo porque o nome é... Não aperte o botão, sendo que se não apertar o botão não acontece nada! Vem, Caduzinhos! Ah! Batei! Oxi! Com uma espada dação não vale! Aê! A Eloísa ganhou! Com dois de vida! Nossa, eu tô morta! A gente vai ter que empurrar as bombas que vai cair do céu! Empurra! Empurra! Senão a gente morre! Empurra! Empurra! Nossa, quando é lagado é bem mais difícil que quando a gente tá sozinho! Normalmente jogava em server público! Daí não era tão difícil! Nossa, é a primeira vez que eu perco nesse desafio! Espero muito que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, você já sabe, deixa seu like! Se inscreve! E ativa o sino das notificações! Então é isso, gente! Tchau! Tchau! Tchau!